Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD do filme de domingo, Sessão Especial, e finalmente eu consegui fazer o artigo antes de lançar o vídeo. Então dá pra me passar pra vocês darem uma olhada no artigo. Eu não falei o anime, né? O anime é Pro Mare. Pro Mare é um anime do ano passado, do primeira metade do ano passado, do Trigger. É um anime que compila meio que o estilo inteiro do Trigger num filme só. Ele pega vários animes antigos, não, ele não pega, né? Ele faz referência a vários animes antigos. Vários estilos de animação que eles já tinham implementado, em Punch in Stock na Gainax, em um pouco, talvez, até de Lulucu. Algumas coisas relativas a coisa mais antiga ainda, eles sempre estão homenageando e fazendo novas remodelagens do estilo Trigger, que é herdeiro do Gainax. E Pro Mare é mais ou menos isso. É uma história muito engraçada, no sentido de que ela é meio parecida com, em algum sentido, ela é meio parecida com Fire Force. Ou seja, em Enchonoshobotaya, alguma coisa assim, Fire Force. E a pegada é, você tem pessoas que estão em combustão humana, também. Elas têm poderes relativos à manipulação do fogo. Isso aqui é muito mais simples, eles têm uma manipulação apenas, ou seja, eles conseguem meio que transformar, em certo sentido, até em armadura, mas é um poder onde ele transforma o plasma do fogo em uma forma física e uma forma física agressiva, como a manipulação do fogo em si. Então é bem parecida com Fire Force. A diferença é... Passa o artigo pra vocês, vocês dão uma olhada. A diferença é, em grande grau... Aqui o artigo. É que é diferente, no sentido de que... Esse poder deles é explicado, né? No Fire Force, ainda não sei a origem. O poder, ele vem de um Sol, de um universo paralelo. Só que esse Sol, o plasma desse Sol, ele é um plasma vivo, ele é um ser vivo. E teve um colapso universal, um colapso cósmico, e esse universo paralelo se conectou com o núcleo da Terra, ou seja, com o núcleo magmático terrestre. E através dessa conexão, os seres que habitam o Sol, essa terra natal deles, eles se transferem e começam a habitar também o núcleo terrestre. Ou seja, eles fazem uma espécie de, sei lá, um turismo no núcleo terrestre. A consequência disso é que, por algum motivo, uma sincronia com alguma coisa, não é explicado na EMI ao certo, os humanos, alguns humanos, adquirem a capacidade de controlar esse ser vivo, esse plasma, chamado exatamente de o nome do filme, que é Prumaré, o nome do plasma, e se tornam burnishes, burnisher. Ou seja, pessoas que queimam, pessoas que têm o poder de queimar, de burning, de exercer o calor. E daí, essas pessoas que vão ganhando esse poder, esse plasma, né, controle do Prumaré, elas não têm um controle exato ainda, elas, tipo, esse poder explode nelas. E quando ela explode, ele literalmente explode. E as pessoas explodem usando esse poder e matam gente a rodo, porque eles não sabem usar. Então, tem uma espécie de catástrofe, muito grande, e muita gente morre, porque quem desperta esse poder acaba matando todo mundo ao redor, e isso gera um grande preconceito contra os burnings. Contra as pessoas, os usuários de fogo, usuários de plasma. Se comer a minha pronúncia com palavras é terrível. Mas, de um modo ou de outro, aí, por causa desse preconceito, anos depois, a sociedade reestrutura-se, e tem uma espécie de isolamento, exclusão, xenofobia, xenofobia é preconceito mesmo, agressão contra todo tipo de usuário de Prumaré, ou seja, usuário de plasma. E aí, a sociedade reestrutura, não são tantos usuários de plasma, que nem no Fire Force, é bem menos gente que manipula fogo, acho. Não sei, parece que é poucas pessoas. Mas, de um modo ou de outro, tem ali um governador, e uma força de bombeiros, e uma força rebelde, que é anti-opressão. Então, são esses três elementos. O governador é um, tipo, um governante mesmo, não tem o que falar, ele domina uma cidade ali, e tem um projeto tecnológico pra... porque ele percebe cientificamente um risco, né, ele descobriu que o planeta tá correndo um risco de extinção e de explosão, porque o núcleo do planeta vai colapsar. Então, todo mundo vai morrer. Então, ele faz um projeto de Arca de Noé, uma coisa mais ou menos nesse nível, pra migrar pra outro planeta, e ele precisa de uma tecnologia de warp, né, uma tecnologia de buraco de minhoca, pra levar essa nave a mais da velocidade da luz, né, dobrando, literalmente, a dimensão, pra esse planeta que seria a nova casa da humanidade. Só que essa nave, ela se comporta 10 mil pessoas, ou seja, ele, literalmente, ia salvar 10 mil pessoas com o Arca de Noé mesmo, e abandonar o planeta, e a Terra formar o outro planeta e fazer uma nova civilização do zero. E o governador tem esse plano. Aí temos os rebeldes, que é pelo Liu, se eu não me engano o nome dele é Liu, vou dar uma conferida aqui que eu esqueço o nome. É o Liu, o Liu Foccia, ele é o líder dos rebeldes, uma espécie de gangsters, usuários de promaré, né, usuários de plasma, que, por causa do preconceito da sociedade, eles meio que fazem vandalismo, rebelo e rebeldia, né, em geral, eles são revolucionários. E no meio desse revolucionário, de ser um revolucionário, eles atacam certos setores da sociedade, prédios comerciais, não sei o que lá. Eles tentam não matar ninguém, eles tentam só, tipo, chamar a atenção da sociedade por estarem sendo oprimidos, né, agora eles já controlam as chamas, eles não estão matando mais ninguém. Só que a cicatriz que ficou na história foi muito pesada, né, por causa do início do poder deles. E daí eles agora querem se reestruturar e serem abraçados pela sociedade, serem aceitos novamente. Só que não funciona bem assim, né, eles ainda estão no submundo. E tem a Força de Bombeiros, liderada por um velhinho lá, um cara, mas o personagem principal da Força de Bombeiros é o Galo, Taimos, Taimos Galo, acho que, não sei qual pronúncia é Taimos, acho que é Taimos. e ele é o cara mais porra louca dos bombeiros, tipo, o protagonista do anime, né, ele e o Lee é o protagonista. E os dois têm, enfim, um conflito, porque um é um revolucionário terrorista e o outro é um bombeiro salva-vidas. Então eles lutam e um quer apagar o fogo, quer prender os terroristas, e daí tem todo o laço de política do governador ali, que tá fazendo o projeto dele de fugir, né, de fuga, de transportar as pessoas pro outro planeta. todo esse embromado é o plot do anime. E o anime? O que é o anime? O anime é exatamente esse desenvolvimento da relação da prisão do Leeu, das relações com os terroristas, e do desrevelar, né, o que tá acontecendo por baixo dos planos do Cry, que é o governante. O Cry é o governante? O nome dele é Cry. O Cry, ele mostra o passado dele, as intenções dele, os objetivos dele, o como ele tá financiando esse projeto, e o quanto ele é... Enfim, tem uns detalhes ali que é spoiler, não vou falar. Mas é interessante, né, o como ele tá lidando com esse projeto de... Pro Maré, né, esse projeto... Pro Maré não, esse projeto de migrar à sociedade, passar as imagens do filme pro Cidadão Morada. Mas, então, tem todo esse processo de é certo o que ele tá fazendo, é errado o que ele tá fazendo. E um detalhe importante, pra ele fazer o warp, né, que ele fazer o buraco de minhoca, ele tem uma fonte de energia que ele precisa usar, que a fonte de energia é exatamente os burnishes, é os usuários de plasma. E ele sacrifica os usuários de plasma, literalmente, é uma espécie de troca, né, ele mata o cara, pro cara dar o poder dele, pra ele poder dar ignição no motor e o motor transportar a nave. Então, tem um dilema moral muito forte ali, um dilema triste, né, porque ele tem que aniquilar os usuários de plasma. E aí, eu não sei se eu conto ou não conto, acho melhor não contar, porque os usuários de plasma tem uma conexão com a própria vida, né, no sentido do Pro Maré, uma conexão com o Pro Maré, com a vida Pro Maré. Então, conforme eles sofrem, o Pro Maré entra em espécie de reação, em cadeia, né, ele reage ao sofrimento dos usuários de plasma, dos usuários dele, né, do próprio Maré. E quando ele reage, ele colapsa também. Aí, é mais ou menos um semi-spoiler do filme. E é interessante isso, é bem interessante. Esse é o plot geral. O filme, ele é meio quadradão, meio cartunesco, mas é muito bonito, as cores são muito bonitas, a trilha sonora é muito legal, o ritmo do filme é acelerado e constante, ele é emoção em cima de emoção, ação em cima de ação. O filme, ele só funciona na ação. Quando ele para, ele fica estranho. Mas, enquanto estiver no, sei lá, no movimento extremo, enfim, na adrenalina mesmo. Enquanto o filme estiver em adrenalina, se estiver em expressão total, assim, de movimento, de agressão, de verborragia, e de energia. Enquanto o filme estiver, é nerd, fica um filme interessante. Quando o filme fica na calmaria, ele fica um filme estranho. Só funciona na adrenalina mesmo, não tem como não funcionar de outro modo. E é um filme muito bom, em geral. O plot funciona, eles conseguem desenvolver, né, essa base mínima aí, de interação da origem dos manipuladores de plasma, da origem, mais ou menos, do porquê esse plasma está ali, do porquê o promaré está ali, as relações políticas que se desencadeiam por causa disso, e os heróis, que são os bombeiros, que combatem os revolucionários, que foram excluídos da sociedade. Então é um filme redondo, com um plot redondo, tem furo de roteiro, tem, tem coisa que não detalha, tem coisa que não explica, faz parte, mas vale a pena ver. É um filme bem bonito, bonito mesmo, a trilha sonora é legal, e é um filme de homenagem também, então parece que... se você entender a proposta do filme, você gosta, sabe, não tem como não gostar, é um filme bacana. Só que tem que entender a proposta, ele é um filme bem frenético, bem frenético mesmo. ao ponto, como eu falei, quando ele para a frenesi, fica estranho. Mas é mais ou menos essa ideia desse filme, é o artigo de domingo, não tem muito destaque, os personagens centrais são o Leo, o Galo e o Kray, e o resto do domingo secundaram, é muito mal aplicado aos personagens, eles quase não são desenvolvidos, é tudo personagem meio caricato. Então é um filme que ele preza muito pelo impacto visual, pelo impacto sonoro, pelo impacto da animação, que é muito boa, pelo fluxo da animação, e um plot interessante que amarra as coisas. E ele é bem assim, tipo um filme de explosão, um filme para encher os olhos. Essa é a ideia, é um filme de encher os olhos, que funciona muito bem. Então não tem nem como criticar. Vejam o filme, pessoas, é um filme legal, é um filme bem trigger mesmo, raiz mesmo, que homenageia coisas, desenvolve coisas, e cria uma coesão legal. Não é o tipo de filme que eu gosto, por isso que eu não estou querendo me animar muito, porque não é um filme que é intelectual, não é um filme que é profundo, não é um filme mais de luzes, não é um filme de, sei lá, efeitos luminosos, de CG e tal, essas coisas, como se fosse um filme mais artístico, no sentido de brutalidade artística, colorido e tal. Mas não é meu estilo. Por isso que eu não, embora eu ache um filme bom, eu gosto do filme, eu achei bacana, não entendi em nada, achei um filme bem bacana, só que não é muito meu estilo, então eu não consigo me animar muito. Mas é isso, pessoas, vejam o filme, leiam o artigo, e se quiserem, dá um comentário aí, não sei, talvez, beleza. Até mais pessoas, até o próximo filme de domingo. Ah, Blade dessa semana, acho que não vai ter episódio, até o momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, não lançou, então talvez não tenha o Blade dessa semana. e os próximos filmes de domingo, eu vou tentar fazer de OVA, que são coisas mais curtas, porque eu tomei sem tempo, então são coisas mais fáceis de fazer. Mas é isso, não vou me enrolar mais. Até mais pessoas, e tenham um bom dia. Falou.